Oi gente linda, eu sou a Ellen Chagas e no vídeo de hoje, a pedido de uma amiga, a Elaine, do canal É-Ele, tudo que nós amamos, eu vou ensinar dois DIY para o seu aniversário no tema Superman. Se vocês querem aprender desse solac aqui embaixo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E vem comigo! No primeiro DIY, você vai pegar um EVA no formato de um círculo, eu vou deixar na descrição do vídeo o molde. E um outro EVA com 18 de comprimento e 7 de largura, e vai com essas pontinhas cortadas dessa forma ali, tá gente? E vai colar. Essa parte de cima, gente, eu cortei com aquelas tesouras que elas fazem esses cortes aí, Mas se caso você não tiver, você pode cortar reto mesmo, que fica bem bonito também. Aí você passa cola na parte de baixo aqui, e vai colar nesse outro EVA. Vai ficar dessa forma aí, ó. Aí agora você vai pegar um lápis, e vai passar cola nessa parte de baixo, onde está a borracha. Tem que ser cola quente, porque a cola quente é fácil de desgrudar. Porque o lápis a criança vai poder utilizar depois. Aí vai ficar desse jeitinho aí. Aí vamos pegar um outro EVA do tamanho de um círculo, que também vai estar na descrição do vídeo. E vamos pegar um S. Esse S aí eu passei pro EVA, olha como é que ficou. Vou colar ele no EVA amarelo. Passa cola, pode ser cola quente também, tá gente? Eu tô usando essa cola aí, mas vocês podem usar cola quente. E depois se corta, vai ficar assim. Aí você cola ele nesse EVA aí também. Agora é só passar cola no lápis, e colar ele ali na frente. Olha como ficou muito legal, gente. Super fácil de fazer. No segundo DIY, você vai pegar um EVA com 0,5 por 8,5, e vai passar cola aqui nessa pontinha, vai fazer dessa forma aí, e vai colar. Aí você cola, vai ficar desse jeito. A gente aperta um pouquinho pra fixar a cola. E aí eu fiz um outro escudo também, da mesma forma que eu fiz no primeiro DIY. E vou colar aqui nessa frente aqui. Só que esse escudo, gente, ele é um pouco menor. Os dois escudos, todos os moldes estarão na descrição do vídeo, lá no meu blog. Não deixa de ir lá pra acompanhar. E vai ficar dessa forma aí, gente. Super fofo e muito legal, né gente? Eu acho que foi uma lembrancinha muito fácil, muito rápido de fazer, e gasta bem pouquinho. Fica muito bonita, gente. Olha só. Aí eu coloquei a bala aqui dentro, e ficou desse jeitinho aí, ó. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, comente, compartilhe em todas as suas redes sociais, gente. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.